Olha, parece que nesta casa a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona. Pelo menos são unidos pelo amor. Crianças, e o Groove e a Phoebe? Coitada da Phoebe, deve ser uma decisão complicada. Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem. Groove, por que não ajuda? Que emocionante! Groove, por que não? Não, Groovy! Cuidado! Pensam que você é ele! Corra! Nada melhor que um bom café da manhã para começar o dia. Que o diga Groovy, que comeu o seu e o da Phoebe. Hora de sair. Phoebe está tão presa em seu novo livro de mistério que no fim pode chegar atrasada na escola. Quando estamos com pressa, o melhor é o triciclo. Sem congestionamentos, sem poluir e você ainda faz uma atividade esportiva. Oh não! O pneu está furado e estamos com muita pressa. Quem teria feito isso? Boa ideia, Phoebe! Este é um mistério para um super detetive. Groovy, Phoebe precisa de uma lupa? Ajude ela! Este é um caso para Phoebe Holmes e Dr. Groovy. Hoje, no mistério do pneu furado. Que buraco! Para encontrar o culpado, a primeira coisa a fazer é procurar pistas. Hum, o que temos aqui? Hum, três pistas. A primeira parece uma pegada de cachorro. A segunda de gente. E a terceira de pássaro. Por qual começamos, crianças? A primeira. Vamos lá, então. Primeira pista. Pegadas de cachorro. Cuidado, Phoebe! Esse cachorro parece suspeito. Temos que interrogá-lo. Groovy, transforme-se em um cachorro e pegue o osso dele. Senhor cachorro, sabe algo sobre o pneu furado do triciclo desta menina? Este cão não é o culpado. Ele tem um álibi. O coitado está preso por uma corrente. Não consegue sair do jardim. Nossa, está tarde. Temos que andar logo. A pista 1 não era boa. Vamos à pista 2. Segunda pista. Pegadas de gente. Não temos tempo a perder. Vamos em frente com a pista 3. Terceira pista. Pegadas de pássaros. Mistério resolvido. Foi este pica-pau que furou o pneu com o bico. É. Elementar. É o cara do grupo. Vamos lá, crianças. Não temos tempo a perder. O mistério foi resolvido. Mas não o problema. Não podemos usar o triciclo. E vocês têm que chegar na escola dentro do horário. Estão pensando o mesmo que eu? Estão pensando o mesmo que eu? Ufa, nossa. Crianças, lembrem-se. Para chegar em qualquer lugar na hora é preciso sair com tempo suficiente. Nunca se sabe o que pode acontecer pelo caminho. Não precisa de pistas para saber que esta confusão foi ideia da FIG. E aí, crianças. Por que estão chateadas? Vamos sair para brincar? Podemos aprender a contar. Será muito divertido. Ok, crianças. Vamos aprender a contar. Um. Temos um Groovy. E uma FIG. O que mais? Um cachorro. É isso. Agora, o dois. Temos dois. Exato. Duas flores. Uma. E duas. Muito bem. Vamos ver. Qual o próximo número? Três. Perfeito. Um. Dois. Três. Isso aí. O próximo número. É quatro. Ali. Olhem. São quatro pinguins. Um. Dois. Três. Quatro. Bom. Qual o próximo número, crianças? Exato. Cinco. Cinco bebês tubarões. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. O próximo número. Seis. Olhem para o céu. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos lá, Fib. Você tem que pegar sete patinhos dentro do tempo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olhem. Sete. Tenha uma ideia para contar até oito. Ei, Groovy. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora vamos contar até nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Ha ha. E dez. Que divertido. Vocês acham que conseguem lembrar todos os números? Sua vez de contar sozinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, U, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 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 J J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Que dia lindo para fazermos uma excursão Mas se o Groove não parar de cantar Logo vai começar a chover Chegamos no Museu de Astronomia Olha, Groove, parece um disco voador Oh, não Esquecemos nosso modelo do sistema solar dentro do ônibus Agora não temos nada para mostrar no concurso de ciência Crianças, temos que alcançar o ônibus Groove, transforme-se em uma motocicleta De brinquedo? Ah, droga O ônibus está longe demais Vamos ter que improvisar Groove, é apenas uma aranhazinha Pare de brincar com o telescópio E procure algo para construir um novo modelo Ei, crianças Aí diz privado Isto quer dizer que não é permitido entrar Ei Me escutem Shhh, crianças Vocês não podem estar aqui Mas, Pops Você também vai se comportar mal? Não apague isso O que você está escrevendo? Não dá para entender nada Procure algo para construir um novo modelo Ótimo Agora vamos O concurso está para começar Haha, Groove Você não tem jeito mesmo Sei que adora frutas Mas você comeu o sol inteiro Crianças O juiz está dizendo que vocês botaram um planeta a mais Que planeta é esse? Posso saber? Não diga É o planeta de Groove e Pops, claro Mas esse planeta ainda é desconhecido na Terra Crianças Vamos lembrar os planetas do Sistema Solar Em órbita em volta do Sol Temos Primeiro, Mercúrio Segundo, Vênus Terceiro, Terra Este vocês conhecem Não é, Terrestres? Quarto, Marte Quinto, Júpiter Sexto, Saturno Sétimo, Urano Oitavo, Netuno E nono Que planeta é esse? Ah, o de Groove? Não acredito Pops resolveu as fórmulas no quadro branco do laboratório Agora o cientista sabe para onde apontar o telescópio para encontrar Exatamente Um novo planeta no Sistema Solar O planeta de Groove e Pops Crianças Foi descoberto um novo planeta no Sistema Solar Tudo graças a Phoebe e Groove Que o haviam incluído em seu modelo Haha, ok E graças a Pops Que resolveu as fórmulas no quadro branco Descoberto Groove Um novo planeta no Sistema Solar Lembre-se, crianças A ciência pode ser muito legal Mas para descobrir algo novo É preciso trabalhar duro Hoje a noite é bela Vamos eu e ela Juntos a capela Felizes a rezar Ao suar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Ei Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz da terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Hoje a noite é bela Vamos eu e ela Juntos a capela Felizes a rezar Ao suar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Ei Bate o sino Pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz da terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso lar Uau, filho Que lindos estão ficando os animais O leão O elefante A zebra E quase pronta A girafa Ei, o que foi isso? Tudo bem Não se preocupe Que legal, Groovy Groovy O que está acontecendo? Vamos descobrir São obras para melhorar a rua Acho que ainda vai demorar Acho que vamos ter que nos acostumar Eles ainda têm muito para fazer Como assim? Já? Hum, que estranho Crianças, vocês acham que Phoebe e Groovy deveriam ajudá-los? Que divertido Uma nova aventura Os equipamentos de construção pararam de funcionar E não conseguiram terminar o trabalho Sozinhos eles não vão conseguir Precisam de nossa ajuda Phoebe e Groovy vão ajudá-los Groovy consegue se transformar em qualquer coisa Certo, Phoebe? Por exemplo, em uma perfuratriz Bom, tá Que tal uma escavadeira? Não, Groovy Cuidado São coisas frágeis Melhor tentar outra coisa Uma demolidora? Não, não Acho que não foi uma boa ideia Já sei Groovy Porque você não deixa eles te operar Eles é que são os peritos Haha Bom trabalho, Groovy A rua ficou ótima Boa noite, crianças Amanhã será tão emocionante quanto hoje Não se preocupe, Groovy Juntos daremos um jeito Adoro mergulhar É muito divertido E podemos descobrir um mundo encantador Embaixo d'água Olhe só quantos peixes Olhe Uma estrela do mar Que linda Haha, Phoebe Procurando sereias de novo? Sereias Não sei Mas com certeza tem muitos caranguejos no fundo do mar Jiby Sereias não existem O que? O que é? Uma sereia? Um tubarão? Espere É um tubarão bebê Cadê os pais dele? Não se preocupe Vamos ajudá-lo a encontrá-los Missão Submarina Encontrar a família tubarão Nossa, um peixe palhaço? Vamos perguntar pra ele Ele está com um peixe cirurgião E uma tartaruga Haha, como no filme Procurando Nemo Talvez eles saibam alguma coisa Dory, você viu algum tubarão? Que ideia fantástica, Groovy Se você se transformar em animais aquáticos Poderá se movimentar embaixo d'água com mais facilidade Bom, nem sempre Haha, cavalos marinhos não são lá muito ágeis Estamos aprendendo muito sobre animais hoje Vamos perguntar se eles viram tua família, tubarão bebê Com licença, senhor cavalo marinho Por acaso o senhor viu algum tubarão? Senhora golfinho, viu algum tubarão? Senhor peixe espada? Água viva? Baleia? Não, não se preocupe Peixes têm memórias muito ruins Tenho certeza que algum deve ter visto Só não se lembre Vamos ter que procurar pistas Olhe, é uma rede de pesca? Hum, parecem assustados Vamos dar uma olhada Tubarão bebê Seus pais? Oh não, temos que andar rápido Vamos precisar cortar a rede Mais rápido Bom trabalho, pessoal Você lembra do nome de todos os animais que aprendemos hoje? Sim, estrela do mar Caranguejo Muito bem Sim, peixe palhaço Como o Nemo e seu pai Ótimo Peixe cirurgião Tartaruga marinha Tartaruga marinha Elas vivem mais de 100 anos Cavalo marinho Que lindo Água viva Cuidado com elas O inteligente golfinho Baleia enorme Tubarão Que medo Vamos cuidar dos oceanos Para que eles possam Todos viver felizes Phoebe, sua roupa de Ladybug Está super linda Groovy Seu cat no ar Também está demais Espere aí Por que o parque está tão sujo? As pessoas deviam usar as lixeiras É isso Phoebe Grande ideia Missão de super-heróis Limpar o parque Muito bom, crianças É triste ver as pessoas jogando lixo no chão E na água Vamos fazer a nossa parte Cada garrafa que recolhermos Serão a garrafa a menos nos rios E depois Vamos reciclar-las Hum, mais um pouquinho Quase Cuidado, Phoebe Não Groovy Ajude ela Cristiano? Bom trabalho, Groovy Crianças Vocês têm que tomar mais cuidado Não se preocupe Tenham a ideia Venha, Groovy Vamos aproveitar que todos acham que você é o Cristiano Atenção, crianças Cristiano Ronaldo vai ensinar vocês a não jogar lixo no chão Temos que reciclar Não devemos jogar lixo no chão E sim Colocar nas lixeiras corretas Então vocês nos ajudam a limpar o parque? Ficou lindo Obrigado a todos vocês, crianças Cada país organiza sua reciclagem de maneira diferente Pergunte aos seus pais como deve ser feito E depois É só tentar Parece um jogo Muito bem, crianças Ei, estão indo à praia? Que legal! O que estão levando aí? Um guarda-sol? Uma coalha? Protetor solar? Boia de braço? Brinquedos? Um flutuador? Ótimo! Definitivamente tem tudo o que precisam para passar um dia genial Brócolis? Um radiador? Um agasalho? Groovy? Essas coisas não servem para ir à praia Não, Groovy Primeiro tem que passar protetor Não quer se queimar, não é? Olha Como a Phoebe Oh, isso parece super divertido O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem Era um golfinho Os golfinhos são muito simpáticos Por que não brincam com ele? Ei, crianças Acho que estão chamando vocês O que é isso? E aí Ei, eu, eu Tchau, tchau.